Bom dia, como vocês estão? Eu estou ótima, tá? E vocês, estão bem? Olha, de vez em quando eu vejo os recadinhos seus lá no portal. Oi, tia, eu fiz atividade sozinho e tal. Eu tô vendo tudo, tô acompanhando tudo, tá? Só porque no portal é só pra gente responder sobre questões pedagógicas. Por isso que a gente não manda recadinho também, tá bom? Mas fique tranquila que eu tô vendo o carinho de vocês todos, tá? Eu amo vocês. Mas então, hoje começando mais um dia, vamos para as nossas atividades, conteúdo novo e estudando bastante, tá bom? Então, faça com capricho, para o vídeo, depois faz um pouco, tentam fazer sozinhos, tá bom, gente? Então, gente, leiam os textos várias vezes, combinado? Então, vamos lá? Vamos! Vamos para as páginas 124, 125, 126 e 127. Língua portuguesa. Hoje nós vamos falar e estudar um pouco sobre classificação quanto ao número de sílabas, tá? As sílabas. As sílabas são fonemas, sons ou grupo de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Como sabemos, as vogais são a base das sílabas que compõem as palavras da língua portuguesa. Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas. Monossílaba é quando a palavra não permite a separação de nenhuma sílaba. De sílaba, a palavra é formada por duas sílabas. Trissílaba, formada por três sílabas. Polissílaba é quando na palavra há mais de três sílabas. Então, por exemplo, as palavras monossílabas. Flor, ai, sim, sol, pá, rã, entre outras. Palavras de sílabas. Ali, dever, solda, sabor, amor. Essas têm duas sílabas. Trissílaba, camada, atrair, janeiro, beleza, planeta, borboleta, que é policílaba, mariana, goiatuba, brasileiro, festividade. Então, essas são as classificações quanto ao número de sílabas, certo? Então, pessoal, aqui na página 124, tem as atividades das classificações quanto ao número de sílabas na página 124. Então, antes de vocês, quando vocês forem fazer a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, é só, então, realizar as atividades separando as sílabas, tá? Separe oralmente as sílabas e depois vocês fazem as atividades. Fica mais fácil, tá? Então, na página 124 tem o número 1, na página 126, 125, número 1, até a letra E, para vocês fazerem, e na página 126, letra F e tem o número 2, certo? Então, vocês vão fazer essas atividades e depois nós voltamos para as nossas correções, ok? Terminaram de fazer as atividades? Então, beleza! Agora as nossas correções, né? Então, vamos lá nas nossas correções. Espero que tenha feito com aquele capricho que só vocês sabem, beleza? Agora, vamos para as nossas correções. Classificação quanto ao número de sílabas. Vocês viram que é melhor para vocês fazerem as atividades, separar oralmente as sílabas, né? E conta quantas sílabas cada uma delas tem e depois vocês realizam as atividades, para ficar mais fácil, como eu falei antes dessa aula, né? Antes de falar sobre as correções. Então, classificação quanto ao número de sílaba, página 124, número 1. Releia o trecho, a seguir da narrativa, em Salvador, nosso Salvador, observando as palavras dessa carta e complete o quadro com as informações solicitadas. Ao sairmos do porão, fomos conduzidos em pequenos barcos para a praia de Gamboa, jogaram água doce sobre nós, fomos pesados, medidos e colocados à venda, tinham virado mercadorias ao lado de camarões secos, tecidos e pele de animais. As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas que possuem. Monossílaba tem apenas uma sílaba, de sílabas tem duas sílabas, trissílabas tem três sílabas, polissílabas tem quatro sílabas ou mais. Número 2. Agora, classifique as palavras do quadro anterior de acordo com o número de sílabas que possuem. Palavras em monossílaba, barcos de sílaba, camarões trissílabas, conduzidos polissílabas, mercadoria polissílabas. Vocês viram que fazendo a separação oralmente fica mais fácil, não é? Rota da leitura e da escrita. Leia a tirinha a seguir e para responder ao que se pede. Deve ser muito difícil ganhar esses rostinhos, batata por batata. Essas batatas são industrializadas, feitas por máquinas, não por pessoas. Ah, é? E essa aqui? Algum erro da máquina? Sei não, help. Letra A. O que significa a palavra gravada na batata que aparece no terceiro quadrinho? O termo significa um pedido de socorro. Letra B. De acordo com o final da tirinha, a afirmação feita no segundo quadrinho está correta? Por quê? Não. O último quadrinho mostra que as batatas são feitas por pessoas. C. A tirinha faz referência a um tema importante. Que tema é esse? Alimentação saudável? Desemprego? Trabalho escravo? Isso, trabalho escravo. Letra D. Você chegou a essa resposta. Comente com o professor. Como você chegou a essa resposta? Comente com o professor e os colegas. Bem, pessoal, observe atentamente a imagem do último quadrinho. Os trabalhadores estão exaustos, cansados, e que o pedido de socorro-se deve ao fato de o trabalho está levando-os a isso, assim como no trabalho escravo. Então, circule na tirinha, a única palavra polissílaba e depois faça o que se pede. A única palavra polissílaba e na tirinha é industrializados. Aí vocês vão lá e circulem. Aí vocês vão lá e circulem. Separe essas palavras em sílaba. In-do-s-tri-a-li-za-dás. Quantas sílabas essa palavra possui? Sete sílabas. Vamos agora para a página 126. Letra F. As palavras a seguir foram copiadas da tirinha. Leia-os em voz alta, separe-o em sílabas e classifique-as marcando um X conforme o número de sílaba e a legenda a seguir. M para monossílaba, D para dissílaba, T para trissílaba e P para polissílaba. Palavra, não, separação de sílaba, não, não tem separação, né? Então ela é uma monossílaba. Algum, algum é de sílaba e vão lá na letra D e marca. Duas sílabas. Rostinhos, tem três sílabas, então nós vamos marcar no T de trissílaba. Aqui, duas sílabas, vamos marcar no D de sílaba. Erro, duas sílabas, vamos marcar no D. Sei, monossílaba, no M. Gravar, no dissílaba, no D. Batata, trissílaba. Certo? Letra G. Copiei da tirinha três exemplos de palavras que ainda não foram utilizadas para cada classificação a seguir. Monossílaba, ser, por, são, a, e, i, i, dar. Dissílaba, deve muito essas, esses, essas, feitas, essas. Trissílaba, difícil, máquinas, máquina e pessoas, tá? Então, vocês vão retirar da tirinha. Número dois. Destaque as sílabas da página 285 do material de apoio. Junte-as e forme o que se pede. Tá? Letra A. Quantas palavras monossílaba? Há possibilidade de vocês fazerem clips, rã, sai, mar, sol, pó, lá, ri, do e tal. Todas essas palavras. Letra B de duas sílabas, duas palavras de sílabas. Possibilidades de resposta. Lápis, livro, frango, ana, natal, belém, além, rica e moda. C. Uma palavra trissílaba. Pode ser morango, abacaxi, caderno, gorila, girassol, salvador. Uma palavra, policílaba, hipopótamo, grampeador, jaqueline e margarida. Ok? Então, as atividades de hoje são essas. Então, espero que vocês tenham feito com muito carinho. Não deixe, pessoal, de fazer as atividades. Porque na hora de estudar a prova, vocês não vão ter dificuldade. Porque vocês já têm o conhecimento do conteúdo. É só voltar e dar uma revisada. Ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. Aqui na página 127, tem uma narrativa oral. Que seria uma programação de apresentação que a gente teria que fazer em sala de aula. Mas como nós não estamos, nós vamos deixar para o retorno. Mas eu sugeri para vocês algumas leituras aí no slide. Tem as sugestões de leitura. Bem interessante. A Ilha do Tesouro. Quem tiver esses livrinhos em casa, ou amiguinho, liga, pergunta, um parente. É bem interessante que vocês leiam essas narrativas. São bem interessantes. Que é a Ilha do Tesouro, o Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, aqui está o livro e estão os autores. Para vocês verem se alguém tem, se é algum parente. Aí vocês peçam e leiam. É bem interessante. Bem umas leituras, bem umas aventuras bem legais. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Amores, chegamos no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Hoje nós vimos uns conteúdos, estudamos conteúdos novos. E prestem bem atenção. Depois vocês voltam lá de novo. Leiam novamente, tá bom? Para ficar craque nos conteúdos. Combinado? Então, uma boa tarde para vocês. Descansam, ficam com Deus. E um beijo no coração. Amo vocês.